O rei Davi, ele tinha fama, status, palácio, ele tinha dinheiro, tinha homens à sua disposição, tinha esposas que naquela época eram permitidas, não era que Deus aprovou, Deus permitiu. Davi, ele tinha respeito pelas outras nações, Davi, ele tinha tudo. Mas quando Davi pecou, no Salmo de número 51, ele reconhece a sua insignificância, sua pequenez, e diferente de muitos nos dias de hoje que só estão preocupados com dinheiro, com fama, com casa, carro, com as coisas materiais, até mesmo com casamento, as coisas que são da terra. Davi, quando pecou, por isso que a Bíblia diz que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Versículo 11 de Salmo 51 Observe que a preocupação de Davi foi que a presença de Deus não fosse tirada da vida de Davi. que você possa ter a presença de Deus com você. Se a presença de Deus é com você, você vai vencer o pecado, vai vencer o diabo e vai vencer o mundo. Vai vencer as enfermidades, as doenças, você vai vencer o inferno, você vai vencer todas as coisas, porque a presença de Deus na sua vida é maior do que todos os obstáculos que você tem enfrentado. E para encerrar, ele diz, e não retire de mim o teu espírito. Sem o Espírito de Deus, nós não vamos vencer. Sem o Espírito de Deus, nós não vamos conquistar nada. Principalmente a nossa salvação, porque sem santificação não veremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa palavra. Deixe seu comentário aqui embaixo. E que você possa também estar curtindo esse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não se inscreveu. Você que ainda não nos segue. Possa nos seguir a partir desse vídeo. Deus abençoe.